Começou hoje a demolição de um prédio que está condenado a 18 anos no bairro de Rio Doce, em Olinda. No começo do mês, moradores saíram desesperados desse prédio depois que ouviram estalos. Veja aí. As máquinas começaram o trabalho de demolição do Bloco D do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek logo cedo. O prédio fica no bairro de Rio Doce, em Olinda. O engenheiro responsável pelo serviço explicou o que está sendo feito. É um processo lento e cuidadoso, porque a gente começa a demolição de cima para baixo, com o objetivo de retirar o peso da estrutura. Com isso, evitando o colapso do prédio, que ele vem atingir as casas vizinhas. As casas ao lado precisaram ser interditadas? Quantas casas foram interditadas? Precisaram ser interditadas, porque a gente fez um período de segurança junto com o pessoal da defesa civil, que algumas casas do entorno, para que as pessoas não fossem atingidas durante o processo de demolição, fossem retiradas. A demolição acontece depois de uma decisão judicial determinando que a Caixa Seguradora faça o serviço. O Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek foi interditado há 18 anos, mas estava ocupado há 5 anos, e no começo deste mês, a defesa civil retirou as pessoas do prédio, depois que uma moradora ouviu estalos. Dos 24 apartamentos, 23 estavam ocupados. As pessoas foram cadastradas pela prefeitura para avaliação de um possível auxílio moradia. A maioria foi para casa de parentes e outros para abrigos da prefeitura. Por conta da demolição de hoje, alguns imóveis vizinhos precisaram ser desocupados, como deste artesão. A gente alugamos uma casa aqui, próximo, até esperar a solução, até mesmo porque eles falaram que ia ter essa questão do auxílio aluguel. Quanto é que o senhor está pagando de aluguel hoje? Estamos pagando R$ 400, fora água e luz, né? Enquanto a demolição acontece, os donos dos apartamentos precisam de uma resposta. Muitos estão recebendo um auxílio aluguel pago pela seguradora, mas precisam saber se a indenização vai ser feita e quando o pagamento vai ser realizado. Enquanto isso, só restaram os destroços dos apartamentos, que um dia foram um sonho da casa própria de muitas famílias. Tânia está recebendo o auxílio aluguel, mas quer saber quando a indenização vai ser paga. Estou querendo que eles me expliquem sobre essa demolição, porque disse que só ia demolir, só indenizava, se demolir, se indenizava. Aí eu quero saber como é que vai ficar a situação, porque está demolindo e não saiu a nossa indenização ainda. Faz 17 anos que eu saí daqui e não quero estar morando de aluguel, não quero os outros. Eu quero morar no que é meu, porque saiu o suei para comprar. Tá?